A lipoaspiração é desaconselhável, doutor? As pessoas que procuram o serviço de cirurgia plástica ou uma lipoaspiração, muitas vezes elas pensam que vão conseguir perder muito quilo. Eles confundem, né? Eles confundem. A sociedade brasileira de cirurgia plástica, ela preconiza que você só pode retirar de 5 a 6% do peso corporal. Então, se a pessoa pesa perto de 100 quilos, ela vai perder 5, 6 quilos. Então, a lipoaspiração é indicada em gordura localizada e não para aquelas pessoas que estão com excesso de peso. Então, está com excesso de peso, então procurar um endocrinologista, mudar os hábitos, mudar a dieta, ter atividade física, se o coração permitir, e a partir daí, talvez, talvez, fazer uma lipoaspiração. É verdade que quem tem muito mais gordura acumulada, é mais risco de dar errado a lipo? Olha, quanto mais em forma for o paciente, é mais difícil ocorrer um erro técnico. Então, se a pessoa tem excesso de peso, está muito fora de forma, a probabilidade de correr um erro técnico é maior. Exemplo, a pessoa tem uma gordura grande que vai ser retirada. De repente, essa pessoa tem uma hérnia. O que é hérnia? Hérnia é uma fraqueza da musculatura e essa fraqueza permite que a alça de intestino saia. Então, naquela provável acúmulo de gordura, lá dentro tem uma alça de intestino. Então, o médico vai retirar a gordura, ele perfura a alça. Nossa, aí... Daí, a importância de se fazer exames preventivos. Inclusive, o ultrassom. O ultrassom, por exemplo, identifica a existência ou não de uma hérnia abdominal. Os exames preventivos, quais são, no geral? Bom, exames gerais. Primeiro, um hemograma completo, para ver se tem anemia. Um exame cardiopulmonar, de preferência com o cardiologista. Exames de coagulação, para evitar, se não vai haver alguma surpresa. É super importante uma anamnese, um histórico minucioso do paciente. Tudo isso ajuda a prevenir. É verdade que quem tem arritmia, algum problema cardíaco, não pode fazer a cirurgia? O risco é maior. Por isso que a opinião de um médico cardiologista é super importante. O cirurgião plástico pedir a opinião para um cardiologista. Aí sim, eles podem chegar. Aí sim, ele faz os exames e diz se existe risco ou não. Agora, de muitos dos casos que vocês viram aí, existe uma suspeita que é importante o doutor Ailton falar, que assim, na verdade, para fazer uma cirurgia desse porte, precisa uma equipe médica. E existem médicos que preferem baratear isso e acabam querendo fazer tudo sozinho. Anestesia, a lipo, a parte que seria ali da assistente cirúrgica, da enfermeira. E é aí que as coisas podem dar errado mesmo. Então, presta atenção que esse alerta, ele vai dar daqui a pouquinho, tá certo?